Olá, já pensou em reduzir a sua dívida pela metade, ter um pouquinho de juízo e ter um ano maravilhoso conquistando todos os seus sonhos e muito mais? Pois é isso que o Flamengo está tendo em 2019. Se você quiser ter um ano assim, tipo do Flamengo em 2020, assista agora essa nossa entrevista. Eu trouxe aqui o CEO da Genial Investimentos, o Cláudio Pracovnik. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, saudações rubro-negras. Gente, é o seguinte, é o mais rubro-negro dos rubro-negros. Eu não conheço ninguém. Olha que minha mãe era super flamenguista, hein? Mas flamenguista igual ao Cláudio não tem. É o seguinte, ele está aqui, ele é o CEO, está vendo que ele está vestido de genial, mas o Cláudio é também, tem um cargo longo lá no Flamengo, presidente da Comissão de Finanças do Conselho Deliberativo e Sócio Benemérito. Mas por vários anos, cinco ou seis anos, ele foi vice-presidente de Finanças, que foi exatamente nessa virada do clube. Agora é notícia a paixão pelo Flamengo, as vitórias do Flamengo, as comemorações do Flamengo, mas também é notícia o quanto que o Flamengo melhorou financeiramente e como isso foi a base, né, Cláudio? Para que hoje ele possa celebrar essas vitórias e outras que vêm, porque ainda tem Doha, né? Aleluia, aleluia. Doha está vindo aí, rumo à Doha. Então é o seguinte, conta para a gente primeiro como é que estava a situação do Flamengo, e aí a gente vai fazer sempre uma comparação com a vida normal dos cidadãos, de como poder ter essa virada e virar vencedor, pelo menos realizando os seus sonhos, já está bom demais da conta. Queria que você explicasse para a gente como é que estava a situação do Flamengo, quando você chegou lá, estava no buraco, né? Penúria, né? Flamengo estava em uma penúria. Esse projeto começou com uma reunião de empresários, pessoas do bem, né? Pessoas que se conheciam nos estádios, né? Eram amigos, pessoas bem-sucedidas na sua vida profissional, que olhando a situação penúria em que se encontraram o Flamengo, resolveram fazer alguma coisa. Isso é uma coisa importante na nossa vida, né? Você partir para a ação, né? Em vez de parar de ficar se lamentando, 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 a gente chegou a ver cá. A gente é Flamengo, a gente tem condição de ajudar o clube, a gente tem que estar na vida política e revolucionar esse clube. E foi essa reunião de talentos, e mais do que de talentos, de pessoas muito dedicadas ao clube, né? Pessoas que queriam realmente agir, que modificou todo esse status quo à época do clube. O clube estava numa penúria enorme. A gente não tinha gasolina inicial para tirar o carro da garagem, né? Para cada um real que o Flamengo recebia, ele tinha que pagar quatro de dívida. Então, assim, dá para dizer, tem uma frase antiga de um antigo presidente que constatou, dizendo, ó, acabou o dinheiro. Foi uma frase que os, como a gente chama, os antes, os que sempre criticam o Flamengo, gostavam de tirar onda com a gente. E era uma verdade. Não é só o Flamengo, vários dos clubes estavam e continuam nessa situação. Mas eu, quando a gente chegou, a primeira coisa que a gente fez foi fazer uma auditoria, que é uma coisa que você tem que fazer sempre na tua vida também. Vamos parar aqui, ver quanto que a gente tem para receber, quanto que a gente tem para pagar e como é que a gente se organiza. Então, a gente falou, bom, vamos olhar quanto que a gente tem que pagar no ano, quanto que a gente já tem de receita prevista para esse ano, e a gente chegou à conclusão que a gente tinha menos 140 milhões de reais no ano. Que ano que era esse, você lembra? Esse era 2013. 2013. Foi quando a gente assumiu, quando a gente começou a fazer a editoria em 2012, quando a gente ganhou a eleição, e em 2013, e é o que a gente tinha para 2013. Quer dizer, a gente começou o ano devendo dinheiro. E ele falou, bom, e agora? O que levaria algumas pessoas a desistirem? E nessa hora, quando as pessoas falaram, ah, como é que é trabalhar com paixão e razão? Nessa hora, só a paixão te leva adiante. Porque sonhar com o impossível não existe quando você é realmente apaixonado pela causa que você está envolvido. E nós éramos um grupo de apaixonados e falamos, não, nós vamos adiante. Então, o processo começou assim, o Flamengo destruído, mas com uma camisa que fala por si só e com um ativo gigantesco, 40 milhões de torcedores. Tem jeito. Você tem 40 milhões de consumidores apaixonados como a gente era. A questão era vender, no bom sentido, para esse grupo, para esses 40 milhões de torcedores, um projeto em que eles acreditassem e nos apoiassem. Porque é preciso paciência para reverter uma situação como essa. Acho que a gente fez até em pouco tempo. Esse é um grupo bacana, mas exigiu muita paciência, muita resiliência, muito sofrimento, muito sangue, suor, luta nessa história toda. Foi difícil, mas os resultados estão sendo colhidos aí. Não foi só esse ano, esse ano foi um ano de júbilo, celebração, da grande colheita, o que a gente chamou do ano mágico. De muitos anos a gente falou, o ano mágico vai chegar, o ano mágico vai chegar. Ele quase chegou, bateu na trave, bateu na linha, foi para fora e esse ano, ano mágico, chegou. E como é que foi no começo? Vocês não podiam contratar ninguém, né? Não, no começo a gente chamou os credores. E entre os credores estão os jogadores de futebol. Quer dizer, o que é preciso para você começar um processo de reestruturação? Tanto no clube de futebol quanto na sua vida pessoal, é transparência, honestidade e confiança da credibilidade. Isso é, você tem que chamar as pessoas para quem você deve. E os seus, o que a gente chama de stakeholders, envolvidos ao seu redor, no nosso caso principalmente os torcedores, diziam, olha, a gente fez uma auditoria no clube, que dá uma empresa e fez uma Big Four para fazer e falou, olha, essa é a situação do Flamengo. 850 milhões de dívida bruta, 780 milhões de dívida líquida. Essa é a nossa situação. A gente vai pagar. Esse é o nosso plano para pagar vocês. Vamos organizar os credores dessa forma, vamos pagar sim, vamos renegociar a dívida, vamos sentar com o governo, vamos sentar com todos os credores trabalhistas, nós vamos organizar a fila, nós vamos pagar. E uma vez, e falamos para os jogadores também, nós vamos pagar os salários. Agora, a gente vai alongar o perfil da dívida, podemos pagar no começo menos, mas eu não vou deixar de honrar um só pagamento. E cada vez que você não deixa de honrar um pagamento, você ganha mais um ponto de credibilidade com os seus credores. E cada vez que você não exagera. É isso que você estava comentando. Não adianta eu chegar a ter 780 milhões de dívida líquida, chamar os credores para conversar e, olha, vamos pagar e começar a pagar, aí o time não vai bem, porque evidentemente o time não ia bem no começo. E aí você, no desespero, vai cair para a segunda divisão, não vai cair, os credores lá na fila recebendo, para todo mundo que eu vou trazer um jogador agora aqui e vou pagar três vezes mais que eu estou pagando para todo mundo aqui, vou gastar os tubos trazendo um jogador. Boa, isso é uma visão de curto prazo que não funciona, todos os seus credores vão perder confiança em você, a sua dívida é muito maior do que essa, você pode até resolver o seu problema de curto prazo, seu time vai deixar de cair, mas logo depois você vai afundar ainda mais. Então uma coisa que a gente sempre falou foi, vamos andar sempre para frente, os passos podem ser pequenos, mas vão ser sempre fundos, firmes, para que a gente conquiste essa credibilidade e ganhando credibilidade e confiança com seus credores, aí sim, você pode sempre estar renegociando, conversando com eles, você não pode deixar de honrar e tem que mostrar para eles o seguinte, essa é a minha meta e eu não vou abrir mão dela e vocês são meus parceiros nessa caminhada. Contamos com a confiança dos credores e com a paciência da torcida. Pois é, porque eu fico imaginando também como é que você fazia internamente, porque você e todo o resto do grupo, imagino, de apaixonados como você e que estavam vendo ali aquele risco de cair para a segunda divisão e não podiam agir dessa forma, de gastar uma coisa fora do controle. Como é que era isso internamente? É dificílimo, tinha vontade de me rasgar o meio ali, efetivamente, porque essa coisa da paixão com a razão é muito complexa, esse negócio de não ceder o impulso, você tem que ser muito firme no seu propósito. Isso também acho que vale para a vida pessoal da gente quando está se organizando financeiramente. Qual é o seu sonho? Qual é a sua meta? E não abrir mão da tentação de curto prazo, ela existe o tempo inteiro. Na vida pessoal, você tem um aniversário, você tem um Black Friday vindo aí, você tem aquela promoção, finalmente você vai poder comprar um carro que estão te oferecendo com desconto. E você ser firme no teu propósito, não abrir mão, escrever, as nossas metas estavam escritas, a gente fez um planejamento. A gente não fez um planejamento de um ano, a gente fez um planejamento de cinco anos. E depois, depois do segundo ano, a gente fez um de dez anos. E toda vez que a gente estava numa situação como essa, a gente se reunia, olhava o planejamento e dizíamos, vamos nos manter firmes. Esse é o nosso sonho, não vamos esquecer para onde a gente está mirando. Então, nessas horas, eu vi pessoas desesperadas ligando para a gente, dizendo, nós vamos cair, nós vamos cair, tem que trazer fulano de tal para o jogo, tem que fazer. Não vamos trazer. E a gente não vai cair. Você tem que confiar na mística, na fé, no valor da camisa e na torcida. E a gente conseguiu, efetivamente, se manter nos anos mais difíceis na primeira divisão e depois, sim, mudar de metas esportivas para, efetivamente, aspirar coisas maiores. E, como diz o Bruno Henrique, atingir um outro patamar. Então, a gente teve... Foi muito difícil. As pessoas achavam que eu não sofria ao dizer não para essa tentação. Tem que trazer. A pessoa dizia, vamos por que não traga fulano de tal? E eu dizia, não vamos trazer. Eu sofria muito. Eu chorava em casa. Eu queria trazer. Você não podia trazer. Porque a gente estava firme em um propósito maior. Você tem que estar inspirado. Você tem que ter uma inspiração, que é um projeto maior. O projeto maior, na minha opinião, ainda nem chegou. Mas esse ano já foi muito bom. E vocês passaram um pente fino, né? Porque eu lembro que uma vez a gente estava conversando, uns meses atrás, e você me falou um caso da garagem lá do Flamengo. E eu acho assim... Porque, às vezes, as pessoas falam assim... Ah, isso de economizar dinheiro cortando o pão de queijo, ou cortando o cafezinho, isso é bobagem. Mas, assim, eu acho que a pessoa tem que ter, fazendo essa analogia com as finanças pessoais, você tem que ter noção do seu gasto. Você tem que saber onde está. Você vai cortar o cafezinho? Se você quisesse, achar que deve. Essa coisa da garagem é uma coisa que pode parecer pequena, mas que era um negócio que embasava dinheiro ali, né? Conta aqui para as pessoas. Não, porque é uma questão cultural. Eu acho que você reduz dívidas e aumenta receitas com essa questão relativa ao propósito. Você tem que trazer uma cultura de controle de despesas. Porque a meta de todo mundo na vida pessoal financeira, ou a nossa no Flamengo, era ganhar e gastar menos do que se ganha. Você tem que ter superávites. A gente passou a ter, a partir do segundo ano, superávites constantes no Flamengo. Mesmo com a dívida ainda grande, superávites constantes. Isso é, gastando menos do que se ganha. Isso se cria com cultura. Desde a pequena coisa, é uma cultura de gastar menos do que se ganha. Então, a questão da garagem era muito complexa. O Flamengo é um clube bem posicionado, na zona sul do Rio de Janeiro, de frente para a Lagoa, uma garagem grande, em bairro do Leblon. O título valia pouco do clube à época. Então, as pessoas compravam títulos, ou eram simplesmente sócios patrimoniais, para praticar um esporte no clube, pagavam um valor mínimo de mensalidade, sei lá, equivalentes na época, eram 60, 70 reais. E aí, tinha um apartamento ali qualquer, no Leblon. Muitas empresas tinham empresas no Leblon. E diziam, eu dou vaga para os meus funcionários, ou alugo meu apartamento com vaga. Como assim vaga? Uma vaga no Flamengo. Porque o cara pagava 60 reais por mês, e tinha um direito de uma vaga no Flamengo. Só que o estacionamento do Flamengo era escuro, sem seguro, sem câmara de segurança, sem piso emborrachado. Tinha carros abandonados lá dentro. Tinha pessoas que chegaram a ser assaltadas lá dentro. Porque ninguém investia naquilo. E, nessa hora, o Flamengo usou uma fórmula importante, que foi a questão da credibilidade, a questão dos controles, efetivamente, do profissionalismo. Quer dizer, o Flamengo funciona como uma empresa. Nós, que estávamos lá, evidentemente não éramos remunerados, nós éramos lá da paixão, mas atrás da gente. O Flamengo tinha CFO, CEO, COO, todos os c-levels do mundo. E essas pessoas também traziam essa cultura do profissionalismo. Você não podia ter uma garagem que mostrasse para o mundo algo diferente da imagem que a gente queria levar para o Flamengo. Queria a porta de entrada. Você vai de carro, você para na garagem. Então, nós licitamos. Fizemos uma licitação da exploração da garagem do clube. É lógico que o sócio pagava menos, tinha um desconto. Mas as pessoas... Acabou aquela benécia. O cara nem torcia o Flamengo, tinha um direito de uma vaga de garagem no Leblon. Muitos sócios ficaram chateados. Placas foram cartazes reclamando, dizendo que a gente estava privatizando o clube. Cartazes foram colocados. Eu tive uma ameaça de morte nessa época. Em total foram três durante o ano. Nos últimos dois anos. Porque, evidentemente, se encontraria muitos interesses. Mas a gente privatizou. Recebemos luvas antecipadas. E qualquer recurso era importante. E olha, o que eu falo do sinal. Eu estava mostrando isso para os credores. Eu estava mostrando para todo mundo que eu estava cortando na própria carne. Até para alguns sócios que na época reclamaram, foram poucos. Eu estava mostrando para eles também que, olha, todo mundo está entrando com uma cota de sacrifício. A noção do sacrifício tem que ser amplificada. Para que a noção do prêmio seja dividida por todos igualmente. É um sacrifício de todos para um benefício comum. Então você tem que colocar todo mundo... Se você está passando por um momento difícil na sua vida, a família inteira tem que se sacrificar para um sonho da família. Não o pai ou a mãe simplesmente ofendendo um sacrifício e o resto da família achar que não está acontecendo nada com elas. Ou todo mundo está junto, efetivamente, ou as pessoas não vão dar valor às grandes conquistas também de forma conjunta. Então a gente fez, licitou, recebemos luvas, passamos a cobrar, o piso só foi emborrachado, câmeras de segurança dentro do clube, os carros abandonados foram retirados, paredes protegidas, tudo pintado, iluminado. E nós também demos exemplo. Antigamente o clube tinha as vagas, tinha a vaga do presidente, a vaga do vice-presidente de finanças. Tinha minha vaga lá, vice de finanças. A gente pintou a vaga. Vaga é vaga. Lá tem que ser explorada por todo mundo, para todo mundo ganhar dinheiro. O cara que não tem a vaga do vice de finanças. É uma vaga. Quem para ali vai pagar e vai ajudar o clube. E com isso está ajudando cada torcedor, inclusive o vice de finanças, que é um torcedor. Então essa é uma história importante sobre a ótica cultural. Isso vale para a vida pessoal, porque você tem que mostrar. Você tem que... Uma das coisas mais importantes na vida é o reconhecimento da sua situação atual. E o sacrifício comum. Então foi o que a gente fez lá. E na vida pessoal isso também. Se você está passando um momento difícil, reconheça. Não tenha vergonha. Vergonha é não reconhecer e não tomar as medidas adequadas para você também atingir seus objetivos no futuro. Agora a gente fala muito de Gabigol. Gabigol, que é maravilhoso, claro. Mas lembrar que a primeira contratação nessa virada foi a do guerreiro. Que aí agora eu vejo que com esse sobrenome super sugestivo, e ele é peruano. Ele é peruano. Então já era um sinal que a coisa ia dar tudo certo. Foi o primeiro ato de ousadia maior que a gente fez. Então ali vocês viram que já dava para gastar um pouquinho mais para ter um jogador de primeira linha. O Flamengo já tinha as finanças controladas naquela época e a gente achou que já estava na hora de começar a investir. Isso é uma coisa importante. O Flamengo chegou há um ano atrás numa situação onde a dívida do Flamengo chegou a bater 380 milhões. Caiu de quanto para 380? De 750 para 380. A gente já estava faturando 680 milhões. Teoricamente, podia pagar toda a dívida e acabou. O Flamengo não tem mais dívida. Mas para quê? Entendeu? Ainda mais hoje em dia, isso é uma coisa importante para trazer para o cenário atual, no mercado de juros baixos. Dever não é problema. O problema é não pagar a dívida. Tudo é uma visão de custo e oportunidade. Você pegar dinheiro emprestado, e ter um aprovisionamento para pagar mesmo para essa despesa. Imaginando uma receita futura maior, capaz de compensar esse seu investimento. Justo. Então, o Flamengo tinha uma dívida controlada, toda adequacionada, toda planificada, com previsão de pagamento de fluxo de caixa. Durante os próximos anos, a gente podia investir. É hora de investir. No clube de futebol, os dividendos são as vitórias, são os títulos. Muitas vezes ficavam brincando com a gente, o único título que o Flamengo tem é o título que são os boletos que eles pagam. O Flamengo não tem título vencido. Eu falava, deixa rir. Vai chegar o momento em que o título vai ser outro. É só não se deixar abalar por esse tipo de coisa. Na época do Guerreiro, ele falou, está na hora de começar a investir. E a gente fez esse investimento, que foi muito importante. Você não reverteu os títulos cariocas, etc., estaduais. Mas, mais do que tudo, já sinalizou para todo mundo, para esses stakeholders, a torcida e ainda os credores que o Proventura existissem, de que o Flamengo estava indo para esse outro patamar. Agora, estamos falando de outro clube. E, com isso, o que você faz também? Você torna atraente para novos investidores, novas pessoas dispostas até a investir em você, e novos jogadores. Quando você traz um grande jogador para o clube, os outros jogadores falam, meu Deus, se o Guerreiro foi para lá, estamos trazendo os jogadores de fora. O Flamengo está pagando em dia. O Flamengo não atrasa esse salário há cinco anos. O Flamengo está traindo esse tipo de pessoas. Mais pessoas quiseram jogar no Flamengo. O Flamengo tinha uma infraestrutura. O Flamengo construiu um CT, que foi o CT mais moderno da América Latina. Não contente, mas construiu o segundo CT mais moderno da América Latina. Então, o Flamengo tem uma infraestrutura incrível para a parte clínica médica, piscinas. O Flamengo importou processos. O Flamengo colocou dentro do clube de regaço. O Flamengo implantou o SAP. O Flamengo trouxe uma tecnologia alemã para a medição de performance dos jogadores. Investiu na base, que foi fundamental para ter essas grandes receitas. O Flamengo teve em venda de jogadores. Foi um investimento grande na base, que é uma coisa importante para você fazer. No nosso caso, aqui na vida pessoal, é investir nos nossos filhos. Porque não que a gente queira que os filhos nos sustentem, mas uma coisa importante é que a renda familiar é que você tem que pensar na durabilidade da sua família. Investir em educação é a coisa mais importante que você pode fazer. Eles se bancando quando estão adultos já está ótimo. Não, está ótimo. Está ótimo. Tem que investir na parte psicológica, eu que investi muito. E também na parte de formação do atleta. Muita educação também. Também tem convênios para os atletas juvenis estudarem e tudo mais. Então, assim, mais uma vez é cultura. Trazer um cara como guerreiro foi cultura. E a partir daí começaram a vir uma série de outros jogadores. E hoje em dia você vê jogadores de renome lá fora brincando ou plantando para jogar no Flamengo. Então é isso. Isso é o quê? Credibilidade conquistada, porque você se manteve firme no seu propósito. E criou regras que impedem que você ultrapasse certos limites entre receita e despesa. Tem regras dentro do Estatuto do Flamengo. A lei da responsabilidade do negro é isso. Se o presidente deveria gastar mais do que pode, ele perde a caneta. Ele não pode gastar. Ele perde o direito. O direito vai para o conselho. Então o conselho fiscal fiscaliza. Se o presidente exagerar, ele responde com os próprios bens. Ele perde a caneta e o poder de compra e controle financeiro sai do poder executivo, do conselho diretor, e vai para o conselho de administração. Então o Flamengo criou uma regra para impedir que aventureiras para perdurar o que é o Flamengo de hoje. Aventureiros não vão querer ser presidente do Flamengo, porque o cara vai responder com os próprios bens e nem que ele queira ele vai gastar mais do que ele pode. E isso é uma coisa nova. Vocês mudaram... Nós mudamos há quatro anos atrás ou três anos atrás. Antes do teto fiscal aqui do Brasil, a gente já fez a do Flamengo. A regra do teto fiscal de vocês. Agora, eu queria falar também um pouquinho de outros clubes. Por que outros clubes não seguiram esse caminho do Flamengo? A CBF tem o projeto do Fair Play financeiro, que é uma coisa que existe desde os anos 60, na Europa, na Alemanha, começou em 1962, na América do Sul, já tem no Chile e no Peru, mas não tem aqui no Brasil. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona e se você acha que é viável se dá certo no Brasil e se pode revitalizar os outros clubes também. Não, eu acho fundamental isso, Denise, porque... Eu sempre comento às pessoas, ah, o Flamengo estava crescendo, o que falta para o Flamengo ser o Real Madrid? Eu falei, falta o Vasco ser o Barcelona. As pessoas criticavam, pô, está torcendo para o Vasco? De jeito nenhum. Respeito os rivais do Flamengo e quero ganhar de todos eles. Mas eu quero que eles sejam fortes para eu ser o mais forte dos fortes. E não o menos fraco dos mais fracos. Por quê? Porque o mercado do futebol nacional ainda é um mercado de pouco valor. Principalmente pouco valor internacional. Então, assim, você compara o valor de uma Bundesliga no Campeonato Alemão e o valor da Liga Nacional aqui, da CBF, vai vir para o começo de conversa. Você tem que valorizar o seu produto. Então, assim, é importante que os clubes todos se profissionalizem, que o Flamengo se profissionalizou e cresçam. O mercado valia como um todo. Agora, isso não pode acontecer com benesses. Não pode premiar o mau gestor. Então, a história do futebol brasileiro é pródiga em refis e benesses fiscais para os clubes. O último que teve previa um tempo de adequação dos clubes àquilo. Os clubes aderiram. E se eles parassem de pagar ou atrasassem, eles iam sofrer penalidades financeiras, inclusive desportivas. Podiam ser rebaixados se não pagassem as suas dívidas que foram refinanciadas. Vim agora com novos refinanciamentos, o Flamengo continuou. A região é que aderiu, pagou as suas parcelas de dia e continua pagando. E outros clubes também assim o fizeram. Quer dizer, vim com um novo refinanciamento, com um novo perdão de dívidas, porque agora vai. Essa história do agora vai, não. Agora foi. Os clubes têm que se adequar a um mercado sério. E compete a regulação permitir que os clubes se adequem. Mas eles têm que criar essas próprias estruturas. Eles têm que se profissionalizar. Então, o fair play financeiro, que é essa medição dos índices de liquidez, índices de rentabilidade, receita, despesas, esse fair play é fundamental para medir, mas desde que essa medição leve a depois, é uma premiação e uma punição conforme os clubes aderam, aderam de forma correta ou não aos índices propostos pela regulação financeira. Então, é preciso que uma legislação venha e permita que clubes recebam investimentos e possam até abrir seu capital? Acho que sim. O Flamengo vai fazer isso ou não? Não sei. Hoje em dia, o Flamengo nem precisa. O Flamengo pode ser o primeiro clube brasileiro a se tornar bilionário no final desse ano. com as receitas... Se ganhar o... Se ganhar o Campeonato Mundial ou mesmo com a premiação do vice, se o Flamengo... Não, eu odeio essa palavra vice, o Flamengo vai ser campeão mundial. O Flamengo vai ser um clube bilionário. O Flamengo já estava nas top 100 de exame esse ano. Então, assim, o Flamengo pode não precisar, mas os outros clubes, tipo, é legítimo que outros clubes recebam investimentos. Mas para isso, eles têm que ser obrigados a se personalizar. E se eles vão receber investimentos, efetivamente, de capitalistas ou de investidores estrangeiros ou nacionais, eles vão ter que ter uma regra de governança clara. E a regra de governança pressupõe transparência. E assim vai. E pagamento das suas dívidas. E aí vai. Quer dizer, regras como a que está se colocando hoje em dia de permitir que os clubes imediatamente refinanciem suas dívidas e adiram a uma espécie de recuperação judicial, automaticamente, que não é o que prevê a lei de recuperação judicial atual, é um prêmio ao devedor. É o prêmio ao devedor. E, ao contrário do que se pensa, não vai estar investidor estrangeiro, porque ele não vai ter a credibilidade. Bom, então eu vou estar aí aqui, ele está pedindo recuperação judicial, eu vou colocar dinheiro aqui nessa nova SA, aí daqui a dois anos ele não administra bem, pede nova recuperação judicial. Quer dizer, assim, não pode ser um pensamento simplista. Eu sou favorável a que existam regras de governança clara, que os clubes possam receber investidores, mas, antes de tudo, eu sou favorável a que isso não aconteça por um ano aos demais clubes que são efetivamente cumpridores das suas tarefas, nem com prejuízo gigante ao Estado. Quer dizer, não é o contribuinte que tem que ficar pagando pela desorganização dos clubes de futebol. Agora, Cláudio, você saiu do cargo de vice-presidente de finanças do Flamengo para vir para São Paulo, morar aqui em São Paulo, quando você assumiu o cargo de CEO da Genial. Foi isso. Não é? Mas, e agora? E planos para o futuro? Mas você continua com a super ligação com o Flamengo. Isso é impossível, não está. Eu sempre comentava... Você tem vontade de voltar? Ah, a gente acaba voltando, né? Bom, filho, a casa torna. Eu já tinha sido vice-presidente de marketing alguns anos atrás, sempre fui conselheiro do Flamengo. E eu sempre disse que o Flamengo não te convida, o Flamengo convoca. O Flamengo fez uma convocação. Eu fui, dei minha contribuição junto com outros rubro-negros, talentosíssimos, divido em partes iguais entre todos eles. Todos eles. E com a torcida, logicamente, com os conselheiros do clube. Todo mundo contribuiu, não é uma ação individual. E aí eu recebi esse convite aqui para ser CEO da Genial. Falei, já dei minha contribuição. Tem outras pessoas capazes de dar uma contribuição ainda melhor do que a minha, se for o caso. E aí, vesti essa camisa aqui. Isso no meio do ano passado. É isso. Mas vesti essa camisa aqui, mas a segunda pele continua essa aqui. Essa é a segunda pele. Essa aí, como é que é o hino do Flamengo? Uma vez Flamengo. Flamengo até morrer. Sempre Flamengo. É isso. Muito obrigada, viu? Obrigado. É um prazer. Saudações do Negros a todos. Isso aí. Agora a torcida lá em Dorre, que dia que é? Agora é dia, bom, dia 17 e 21, se eu não me engano. Beleza. Você vai? Provavelmente. Ah, é? Tá pensando aí, né? Com uma dor. Ah, tá joia. Obrigada, viu, Cláudio? Prazer. A você, Flamenguista ou não, muito obrigada pela sua companhia. Se é Flamenguista, parabéns. Deve estar comemorando até agora, né? Então vamos lá. Muitíssimo obrigada. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Um beijo e até a próxima.